Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre mais um dos romances indianistas do José de Alencar no vídeo de hoje vamos falar então sobre o Guarani que foi o primeiro romance do Alencar publicado com a temática indianista primeiro no formato de folhetim no Diário do Rio de Janeiro entre janeiro e abril de 1857 e posteriormente ainda em 57 esse romance foi publicado como livro assim como acontece lá com Iracema e assim como acontece em certa medida com o Birajara o que o Alencar demonstra aqui no Guarani é essa tentativa de construir ficcionalmente um passado grandioso um passado histórico, heróico para o Brasil que nessa época era um país que tinha recém saído desse status de colônia e assim como acontece lá no Iracema aqui o Alencar ele vai basicamente apontar como matriz da brasilidade como matriz do elemento próprio do Brasil a questão da mestiçagem ainda que aqui no Guarani essa questão toda do envolvimento amoroso entre o Peri e a Cecília fique muito mais reticente o fim desse livro é muito mais reticente do que o fim do Iracema por exemplo quando você tem a confirmação da mestiçagem com o nascimento do Moacê e assim como aconteceu em Iracema e no Birajara o Alencar aqui ele vai se utilizar de uma série de elementos perigráficos e eu já expliquei para vocês nos outros vídeos o que são elementos perigráficos a saber então aqui ele vai usar 57 notas que juntamente com a presença da figura histórica do Antônio de Maris do Dom Antônio de Maris que foi uma das pessoas responsáveis pela fundação do Rio de Janeiro digamos assim vão acabar dando um tom de veracidade para esse romance ainda que o Alencar não pretendesse escrever uma história oficial do Brasil mas sim romantizar as coisas mas ele se utiliza desses elementos para poder dar um viés mais científico digamos para o seu trabalho para que ele pudesse ser melhor aceito apesar disso a gente tem que se lembrar que esse daqui era um livro em que o Alencar ainda estava ali rastejando não rastejando não é uma boa palavra mas ele ainda estava se iniciando nessa ideia toda de construir essa questão da brasilidade e justamente por conta disso a gente percebe que há uma série de incongruências quando a gente vai ler este livro como por exemplo e aqui eu vou apontar apenas uma delas você tem o dado de que os guaranis como ele identifica aqui não viviam na zona litorânea do Rio de Janeiro como acontece nesse romance provavelmente ele escolheu falar dessa tribo em específica porque essa tribo já havia aparecido no Uruguai do Basílio da Gama e havia sido descrita como uma tribo corajosa e destemida o que de certo modo acabava ajudando a compor essa imagem do elemento heróico na composição do povo brasileiro o que serve muito bem aos propósitos do Alencar aqui então a história basicamente vai se passar em uma fazenda do Rio de Janeiro onde moram o Dom Antônio de Maris que é uma figura histórica como eu disse para vocês a Lauriana que é a esposa dele a Cecília e o Diogo que são os dois filhos desse casal além obviamente dos empregados e de alguns agregados quando você pega a história da literatura brasileira e se concentra na análise do século XIX você percebe que é muito comum a figura do agregado dentro da literatura desse período você veja lá por exemplo o Machado de Assis tem uma série de livros sobretudo da digamos da primeira fase da carreira dele você tem isso em A Mãe à Luva você tem isso em Helena você tem isso em Aia Garcia você tem isso no Ressurreição também se não me engano enfim então você tem essas figuras dos parentes da família dos empregados e desses agregados que são então a Isabel que é identificada como sobrinha do Dom Antônio de Maris e ela carrega em si todo um mistério que é típico das personagens da prosa romântica então na prosa romântica sempre tem aquela personagem que você pensa que ela é uma pessoa mas aí tem uma reviravolta no fim e você descobre outra coisa então você tem a imagem da Isabel você tem um padre chamado um ex-padre na verdade chamado Loredano que está ali e vai tentar em um determinado momento é dar um golpe digamos no Dom Antônio de Maris e você tem a figura do Álvaro que gostaria de ter um relacionamento amoroso com Cecília ainda que ele saiba que a Isabel goste dele então você tem aí esse triângulo amoroso que se forma pois bem o desenrolar da história vai ser o seguinte o desenrolar do Guarani a gente vai acompanhar basicamente três grandes focos narrativos você vai ter então essa ideia essa história da traição do Loredano que é um e perceba ele é o grande vilão da história como todo livro romântico tem que ter um vilão e o vilão aqui é ele e não me parece por acaso o fato de que o Loredano ele não é nem português e nem indígena ele é um italiano movido único e simplesmente pela ganância pelo interesse que descobre que ali nessa propriedade do Dom Antônio de Maris existe uma mina de prata e acaba então se juntando com alguns outros empregados para poder tentar enfim trair o Dom Antônio de Maris e conseguir então as posses daquela terra e etc então você tem esse primeiro núcleo você tem por outro lado uma história envolvendo uma determinada tribo indígena que são os Aymurés por quê? porque o Dom Diogo que é o filho do Dom Antônio de Maris irmão de Cecília ele acaba em um dos seus passeios ela acaba sem querer matando uma índia e essa índia é da tribo dos Aymurés e os Aymurés então resolvem ali se vingar e há um determinado momento em que eles até chegam a invadir a casa e etc e por outro lado você tem a aproximação entre a Cecília e um índiozinho chamado Peri e essa aproximação se dá sobretudo depois que o Peri salva a vida da Cecília ela acaba se envolvendo em um acidente ali ele acaba salvando a vida dela e depois disso ele salva a vida dela por mais cinco vezes e uma coisa interessante é que ele à medida em que o livro avança você começa a perceber que ele assume uma postura totalmente subserviente para Cecília então e ele assume essa postura sobretudo porque ela é loira dos olhos azuis e ele pensa que ela é a Virgem Maria ou enfim algo do tipo e resolve então ser um devoto dessa moça porque a ama incondicionalmente e etc só que o mais interessante de tudo é que segundo uma das notas que o José de Lencar coloca no livro o Peri chama a Cecília de Ceci e Ceci em Tupi significa sofrimento ou causar sofrimento então perceba que ao mesmo tempo em que ele é extremamente devoto a ela ele tem essa consciência de que essa devoção acaba de certo modo lhe sendo prejudicial em alguns momentos então perceba que apesar do Peri ser um índio ele é tão idealizado mas tão idealizado que ele possui todas as características de um cavaleiro medieval ou de um cavaleiro das novelas de cavalaria então ele tem a coragem ele tem a bravura ele é extremamente inteligente por exemplo uma das provas dessa inteligência dele ele aprende português em três meses e ele não só aprende português em três meses mas ele domina o idioma muito melhor do que quaisquer outros dos personagens do livro então é muito interessante isso que ele fala de uma maneira extremamente poética ele é uma pessoa que não tem quaisquer máculas ele tem os sentimentos extremamente elevados para com a Cecília e para com a família dela e ele é extremamente submisso ele é extremamente cortês para com a Cecília que é ali a mulher amada e abre mão de tudo por ela inclusive da própria vida se for preciso então você perceba que há inclusive há um determinado momento em que o Dom Antônio de Maris está conversando com o Álvaro e fala que o Peri na verdade é um cavaleiro português no corpo de um selvagem então você perceba que há essa ideia toda de que esse personagem apesar dele ser um índio ele tem todas as características de um cavaleiro europeu então perceba que a figura do índio é uma figura extremamente simbólica dentro desse romance justamente porque ela é na verdade fruto dessa transposição dos valores europeus para a figura do aborígeno brasileiro do indígena brasileiro e um dos pontos em que essa transposição fica mais clara é a ideia da vassalagem amorosa que é algo próprio da literatura da Idade Média você pensa lá nas canções de amigo e nas canções de amor você tem aquela coisa toda da coita da amor e etc tanto que no trecho inicial aqui do Guarani no primeiro logo na primeira página é dito o seguinte deixa eu pegar aqui de um dos cabeços da serra dos órgãos desliza um fio d'água que se dirige para o norte e engrossado com os mananciais que recebe no seu curso de dez léguas torna-se rio caudal então perceba que ele está falando de um riozinho ali é o paquequer saltando de cascata em cascata enroscando-se como uma serpente vai depois se espreguiçar na várzea e embeber no paraíba que rola majestosamente em seu vasto lento dir-se-ia que vassalo e tributário desse rei das águas o pequeno rio altivo e sobranceiro contra os rochedos curva-se humildemente aos pés do sucerano então você perceba que logo no início do livro você já tem essa ideia da vassalagem quando ele fala que um rio é vassalo do outro ou seja até a incorporação ou a apropriação de um jargão medieval dentro da construção literária aqui do Barani e isso aparece desde dos primeiros parágrafos do texto e vai aparecer em vários outros trechos do romance e isso fazia então perceba justamente por incorporar todos os atributos de um cavaleiro nobre medieval isso fazia com que o Peri fosse uma figura idealizada não só no plano do romance mas também fora dele então ele é aquele tipo típico personagem que os rapazes gostariam de ser porque ele é bravo ele é corajoso ele é valente ele é forte ele é bonito ele é atraente etc e ele também é o o modelo perfeito de par romântico então eu imagino aquelas mocinhas suspirando de amor querendo que o namorado delas fosse alguém parecido com o Peri e etc então perceba que essa idealização ela é tanto no plano narrativo quanto fora dele e é justamente por isso por conta dessa idealização que ele é capaz de vencer ele é capaz de vencer vários inimigos de uma vez quando ele está lá lutando com os aimores ele é capaz de domar os animais ele conhece todos os segredos da floresta ele consegue arrancar as árvores do chão só pegando elas assim com os braços e tirando elas pela raiz ele consegue bolar planos mirabolantes incríveis sem que ninguém enfim consiga vencê-lo nessa questão toda ou seja ele é extremamente inteligente por exemplo no momento em que os aimores invadem a casa da família da Cecília e os aimores são uma tribo de canibais então o que ele faz ele luta bravamente para poder ser visto como uma pessoa corajosa porque aí os aimores vão querer comê-lo para poder incorporar essa coragem a eles eu já expliquei isso várias vezes nesses últimos vídeos só que aí o que ele faz para que ele possa derrotar os aimores mesmo depois de morto ele toma veneno e daí então ele se entrega para esses aimores para que esses aimores comam da carne dele e morram envenenados também só que aí depois dá uma reviravolta na história e ele consegue até vencer a própria morte após ter tomado tal do veneno lá então perceba que ele consegue se jogar de um precipício sem morrer e etc tudo isso para poder proteger e cuidar da sua querida e amada Ceci então perceba que uma coisa interessante dentro da construção desse personagem é justamente que ele incorpora todas as características do Bom Selvagem quando a gente pensa lá no Rousseau e etc ele é aquele típico nativo exótico quando a gente pensa por exemplo no Chateaubriand que é também um escritor romântico da França e ele também incorpora todas essas ideias do cavaleiro medieval chegando inclusive a ser batizado não é e ainda traz em si essa ideia toda do mito heróico do povo brasileiro ou seja ele é o rei da floresta atendendo todas essas exigências de nobreza para a construção desse passado heróico para o Brasil e ele ainda é um cavaleiro que passa por um processo civilizatório ao longo do romance então você perceba que há uma diferença entre eu acho que esse daqui é um livro interessante para a gente ver a diferença entre o índio do Alencar e o índio do Gonçalves Dias porque o índio do Gonçalves Dias lá há um poema do chamado Canto do Piaga do Gonçalves Dias em que os índios eles estão prevendo a chegada dos portugueses e com isso eles preveem a destruição enquanto que aqui no Guarani o português é aquele cara que traz a civilização e as boas maneiras etc para esse índio então perceba que essa diferenciação na construção da figura do indígena entre o Alencar e o Gonçalves Dias está sobretudo porque no caso do Alencar ele acreditava que o povo brasileiro era fruto da miscigenação era fruto da mistura entre portugueses e indígenas então não há espaço para essa ideia combativa de um povo com relação ao outro e é justamente por isso que se dá essa diferença na construção desses símbolos desses personagens símbolos no caso lá do Gonçalves Dias e do Alencar e essa ideia toda que norteia a obra do Alencar pelo menos a obra indianista dele que essa ideia da miscigenação ela aparece muito ela está muito presente ainda que de maneira implícita ao longo de todo o Guarani e ela se se mostra ainda mais presente nesse livro quando a gente pensa na última cena do romance que é uma cena em que o Alencar vai reconstruir a lenda do Tamandaré que é uma lenda indígena que equivaleria mais ou menos ao nosso dilúvio a ideia do dilúvio bíblico e etc você vai ter que ler o romance para saber sobre quais circunstâncias e como que ele faz para recriar essa ideia toda do Tamandaré mas o fato é que ainda que ele não explicite a relação carnal entre Pei e Cecília isso fica apontado por conta desse final extremamente reticente extremamente aberto que ele coloca aqui nesse livro e ele coloca esse final justamente para não chocar tantas pessoas que enfim não é como que eu imagino eu que essa ideia toda da miscigenação não deveria ser muito bem aceita por todas as pessoas mas em todo caso outra coisa que eu acredito que seja muito importante quando a gente pense no na construção do Guarani é justamente porque nesse livro o Alencar vai colocar em prática todas aquelas ideias que ele tinha sobre a criação de uma obra literária capaz de dar um passado grandioso ao Brasil e essas ideias que ele tinha sobre essa obra capaz de dar esse passado grandioso ao Brasil acabam de certo modo ficando evidentes quando a gente pensa na polêmica em que ele se envolveu lá sobre a confederação dos tamoios naquela série de cartas em que ele manda para o jornal criticando o texto do Gonçalo de Magalhães ele acaba listando uma série de atributos que um romance tem que ter ou que uma obra literária tem que ter para poder levar a contento essa ideia toda de construir um passado para o Brasil então você tem essa série de elementos dentre as quais a gente pode destacar por exemplo essa ideia de pintar ou de reconstruir a paisagem brasileira e o povo indígena e os povos indígenas você tem essa ideia de se buscar uma origem do povo brasileiro você tem essa ideia de que o texto ele deveria ser construído com um tom extremamente nobre com uma linguagem extremamente nobre justamente porque vai tratar desse momento que é o momento do alvorecer da nação brasileira você tem essa ideia de que deveria haver um herói que representasse o povo brasileiro no caso aqui é o Peri você tem essa ideia também dentro dessa série de cartas que o Guarani que o Alencar utiliza lá durante a sua a sua polêmica com o Gonçalves de Magalhães você tem essa ideia também de que deveria haver a construção de uma personagem feminina de certo modo serviço de par amoroso para esse esse herói representativo do povo brasileiro e você tem também essa ideia de que o texto ele deveria apresentar uma verossimilhança aí você vai olhar pra mim e fala assim mas Nicolas como você falou o vídeo inteiro que esse sujeito que o Peri ele é capaz de domar animais ele é capaz de tirar uma árvore do chão ele é capaz de sobreviver à morte etc etc isso não é verossímil mas aí entra aquela questão que eu falei lá no meu vídeo sobre a poética do Aristóteles etc que é aquela ideia de que o próprio texto literário ele nos dá as condições pra acreditar que dentro desse universo aqui é possível que o Peri vá lá e arranque uma árvore do chão porque desde a primeira cena em que esse índiozinho aparece ele é descrito com atributos sobre humanos ele é descrito quase como uma espécie de semideus ali de tão forte de tão corajoso e tão bravo que ele é então perceba que desde o início o Alencar coloca na construção desse personagem e do enredo uma série de elementos que corroboram a nossa capacidade de fazer o pacto ficcional que é aquela ideia toda da suspensão da descrença então você lê e desde o começo você sabe que aquele sujeito consegue domar uma onça e puxar ela pelo rabo você acaba acreditando que ele seja capaz também de tirar uma árvore do chão por quê? porque a sua descrença inicial ela entra nessa suspensão por conta desses elementos todos que o Alencar vai distribuindo ao longo do texto e todas essas é claro ele coloca nas cartas de Igge ele coloca uma série de outras que é o nome das cartas que ele fez durante o escândalo da confederação dos tamoios durante essas cartas ele coloca uma série de outros atributos para essa obra literária que dê conta e leve a contento essa ideia toda de criar um passado heróico para o Brasil mas eu não lembro de todos aqui obviamente só que quando o Alencar introduz essas características dentro do livro dele tudo isso garante a esse autor que ele crie o primeiro herói mítico nacional ou talvez o único herói mítico da nossa literatura e justamente por conta da criação desse herói mítico para a literatura brasileira ele consegue então iniciar o seu processo de construção de uma identidade brasileira de uma identidade nacional por meio da literatura então perceba que nessa última semana aqui no canal eu falei basicamente das obras do Alencar e fiz isso em uma ordem muito específica eu coloquei lá desde do índio sem nenhum contato com o português como acontece no Birajara até o primeiro contato entre os povos indígenas e o elemento português que aparece lá no Iracema até esse momento em que há de fato essa digamos esse contato maior e esse convívio maior entre o elemento indígena e o elemento colonizador o elemento português para que haja a consolidação dessa ideia de miscigenação então ainda que os romances tenham sido publicados na ordem inversa a que eu apresentei para vocês eu resolvi colocá-los nessa ordem porque eu acho que assim há uma trilha muito mais visível dentro da obra do Alencar e acredito eu que com isso a gente consiga ver esse projeto ver muito melhor esse projeto literário dele que era justamente essa tentativa de construir um herói e um passado extremamente grandioso para o povo brasileiro que acaba de certo modo consolidando essa primeira fase do romantismo que é lá a tal da fase nacionalista então nos próximos vídeos o que eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos desse projeto no sábado vai sair um vídeo que eu inclusive já gravei que é sobre o Gonçalves Dias que é o vídeo em que eu mostro o indianismo e o projeto literário do Gonçalves Dias dentro da poesia e depois no vídeo da outra semana eu já vou entrar e falar para vocês um pouquinho sobre a segunda e terceira geração do romantismo aqui no Brasil para que a gente possa enfim em abril ir com força total e falar da literatura contemporânea porque eu já estou enrolando demais para chegar nela e é claro depois eu vou voltar e falar do realismo e etc etc não sei se eu vou falar de Machado eu ainda estou pensando nisso porque já tem uma playlist você já viu a playlist no canal aqui com as com as obras do Machado comentadas caso você não tenha visto eu vou deixar o link para ela lá embaixo certo é isso então se você gostou do vídeo não esqueça de curtir e de compartilhar caso não tenha gostado não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou se você está inscrito no meu canal muito obrigado pela sua inscrição caso não esteja inscrito se inscreva também lá embaixo é isso então um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau e tchau